O representante dos secretários municipais de saúde na CUNITEC foi chamado à CPI para falar sobre a retirada da pauta da última reunião da comissão do estudo que analisou o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, o chamado kit covid, no tratamento da covid-19. A CPI quer esclarecer se houve algum tipo de pressão ou interferência do governo na decisão de adiar a análise do estudo. A CPI, Elton da Silva Chaves, confirmou que estava presente na reunião em que o assunto foi retirado da pauta e que o pedido foi feito pelo coordenador do trabalho, o médico Carlos Carvalho. O doutor Carlos Carvalho relatou no plenário. A motivação foi pela publicação de novos estudos e a necessidade, ao entender dele e do grupo elaborador, de incluir no relatório técnico esses novos estudos. Elton da Silva Chaves disse que o estudo foi retirado da pauta durante a reunião e que, para ele, foi uma surpresa. Nós, no Conasemes, todos os profissionais, nós já estávamos ansiosos na expectativa de já analisar esse documento. É uma expectativa dos gestores, das gestoras do município de saúde, ter uma orientação técnica para que a gente possa organizar os serviços e orientar os profissionais na ponta. O assessor técnico do Conasemes não quis falar sobre o conteúdo do estudo, porque eles assinam termo de sigilo e confidencialidade. Ele disse que não percebe interferência do governo no Conselho e confirmou que as orientações técnicas do Ministério da Saúde, recomendando o uso de medicamentos sem comprovação científica, não passaram pela Conitec. Essas orientações técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde, que trouxeram medicamentos como cloroquina, hidroxicloroquina, para serem utilizadas no âmbito da Covid, esse documento foi elaborado pelo Ministério. Nós não tivemos participação. Em nenhum momento foi apreciado pela Conitec. A própria legislação e o decreto da Conitec, as orientações técnicas não são sujeitas à submissão pela Conitec, mas uma diretriz terapêutica ou um protocolo clínico. Mas em algum momento o Ministério da Saúde chegou a consultar a Conitec. Nós vamos emitir esta recomendação de medicamentos para tratamento de determinada enfermidade. Em algum momento, neste um ano, quase dois anos de pandemia, chegou a ter essa consulta do Ministério da Saúde e a Conitec? Não, senador. O senador Omar Aziz e outros senadores questionaram por que, durante todo esse tempo, a Conitec não cobrou do Ministério da Saúde diretrizes para o tratamento da Covid. O único problema que o Brasil tinha, seu Elton, era a morte de pessoas por coronavírus. E os senhores não cobravam isso? É só para lhe ajudar, senadora Elisiane. Ajudar não, colaborar. Porque, sabe o que é? As pessoas que são responsáveis, uma dessas pessoas responsáveis é o senhor, juntamente com todos os homens da Conitec. Vocês, como integrantes do Conitec, vocês não podem ser esse demandante, solicitar, por exemplo, que uma determinada pauta possa ser colocada na ordem do dia? Permita, senadora, é importante esclarecer isso. A demanda, a Conitec assessora. No âmbito da CIT, senhor presidente, o Conasemes tem cobrado, sim, o Ministério. Tem cobrado e se manifestado, principalmente, que nós precisamos ter diretrizes. O Conasemes defende e se pauta para que os secretários tenham segurança em orientações baseadas em evidências, na ciência. Em relação à demanda da Conitec, eu acho que é importante, e isso é importante esclarecer, um tema que a Conitec exige, registro. E o registro exige. Um dossiê que comprove eficácia e segurança. Então, uma tecnologia tem que ter registro ativo com a indicação terapêutica. A demanda, para ter conformidade, ela tem que apresentar evidências. Até o momento, do início deste ano, não havia tecnologia registrada para que nós pudéssemos demandar a Conitec. Agora, cobrávamos, sim, a necessidade de ter essas recomendações, essas diretrizes. O Conasemes, por duas vezes, demandou algo consistente para a incorporação de tecnologias. O senador Humberto Costa argumentou que a análise desses medicamentos, sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19, nem precisaria ter sido mandada para a Conitec, porque o tema já foi resolvido pela ciência. A minha avaliação é que o ministro Marcelo Queiroga, por covardia técnica, por não ter coragem política, por tentar agradar o presidente da República, mandou para a avaliação da Conitec uma questão que já está resolvida pela ciência, desde o ano passado, cloroquina, hidroxicloroquina, esses medicamentos, há um consenso científico mundial de que esses medicamentos podem ser bons para várias coisas, mas não para a Covid-19.